O suor das costas que se apresenta como poesia tremula De pai pra filho e até hoje E quando o meu esforço quase não me convence Privatizando a corrente sanguínea E ela me persegue mais rápida que o nosso entendimento Tão lenta quanto o nosso perdão Sombra líquida O suor das costas Que se apresenta como poesia tremula De pai pra filho e até hoje E quando o meu esforço quase não me convence Privatizando a corrente sanguínea E ela me persegue mais rápida que o nosso entendimento Tão lenta quanto o nosso perdão Sombra líquida Visto de cima meu bairro É torto e glorioso E se parece com que nos transformamos Em nossa fuga Porque a sombra líquida se te ganha Se escurece os olhos Faz honestidade vulnerável E aí fica fácil nos tornar quem odiamos Sob o céu vermelho das traçantes O mesmo passado que nos caça Nos salvou E pouco antes do meu futuro Enfatizar em convulsão Eu entendi Que caminhar pro fim do túnel É ouvir um silêncio sem permissão Essa é a minha busca Essa é a minha intenção Porque lá em casa Mesmo quando não tinha trabalho Só tinha trabalhador Porque lá em casa Mesmo quando não tinha trabalho Só tinha trabalhador Só tinha trabalhador O suor das costas Que se apresenta Como poesia trêmula De pai pra filho E quando meu esforço quase não me convence Privatizando a corrente sanguínea E ela me persegue mais rápida Que o nosso entendimento Tão lenta quanto o nosso perdão Tão lenta quanto o nosso perdão Porque lá em casa Mesmo quando não tinha trabalho Só tinha trabalhador Porque lá em casa Mesmo quando não tinha trabalho Só tinha trabalhador Só tinha trabalhador Só tinha trabalhador Porque lá em casa Mesmo quando não tinha trabalho Só tinha trabalhador Porque lá em casa Mesmo quando não tinha trabalho Só tinha trabalhador Só tinha trabalhador Só tinha trabalhador Saldinha, trabalhador